Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo não se esqueça, se você gosta da novela Paraíso Tropical, se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E por favor, clica no like, clique no joinha, porque é super importante, escreva aqui nos comentários qual é o personagem que você menos gosta Vamos ao vídeo? Marion, prepara o seu dry martini, bebe logo em seguida, ela passa mal e fica desacordada no chão da sala. Cláudio chega logo em seguida e fica apavorado ao ver a Marion ali No chão da sala, Cláudio tenta acordar a Marion de todo jeito e não consegue. Cláudio, liga para a ambulância Enquanto isso, na casa da Paula e do Daniel, Daniel, Paula, Vidal e Nirel estão conversando e o Vidal diz que conseguiu o número do computador usado para transferir o dinheiro do fundo de pensão para a conta no nome do Daniel, no exterior. E o Daniel liga na mesma hora para o Amir Na casa da Camila, Camila está conversando com a Susaninha e com a Rita e diz que viu a Fernanda na frente do albergue e ela diz que está morando lá E a Camila diz que não aguenta nem olhar para a cara daquela garota E a Rita e a Susaninha disseram que a Camila fez mal em não contar para o Matheus tudo que aquela garota aprontou para ela e para o Fred E a Camila diz que vai contar sim e também vai contar para o Matheus que o Fred pediu para voltar com ela E a Susaninha pergunta se ela vai voltar com o Fred E a Camila diz que está em dúvidas Ela não sabe o que fazer, mas que o Matheus tem todo o direito de saber E ela diz que vai naquela mesma hora conversar com o Matheus Camila chega no quarto do Matheus E o Matheus pergunta porque ela demorou tanto Ela diz que foi antes, mas se deu de cara com a Fernanda ali E resolveu ir embora E ela pergunta para o Matheus por que o Matheus não contou que a Fernanda está morando ali O Matheus diz que aquilo é um albergue, que não é hora para ela ter ciúmes da Fernanda E a Camila diz que não tem ciúmes dela, porque ela nunca quis nada com o Matheus Ela apenas usou o Matheus E a Camila diz que está na hora de ela contar toda a verdade Contar o motivo que a Fernanda teve para sair da casa do Fred E contar tudo o que está acontecendo E o Matheus diz que a Camila está escondendo muitas coisas dele E a Camila diz que é verdade, mas que naquele momento ela irá contar tudo o que está acontecendo E na floricultura da Joana Joana, Cássio e Nelly estão conversando E o Cássio e a Joana convidam a Nelly para assistir um show no hotel do Vivier à noite A Nelly diz que se não for atrapalhar, claro que ela aceita E Nelly diz que aquela loja está cada dia mais linda E a Joana diz que está indo muito bem E ela diz que nem sabe como agradecer Cássio e os dois se beijam E na casa do Matheus A Camila conta tudo para o Matheus Diz que desde o princípio A Fernanda chegou ali Com o intuito de separar a Camila do Fred Para ficar com o Fred Porque ela sempre gostou do Fred Ela usou o Matheus o tempo todo O Matheus fica furioso e a Camila diz E ainda quando a mãe dela cortou os cartões dela Apareceu você e convidou ela para ficar aqui no albergue Tudo o que ela queria, né? E o Matheus diz Não, não, isso não vai ficar assim Vou imediatamente falar com ela É na casa do Olavo Olavo está conversando com a Bebel E diz para a Bebel que chegou a hora De ela ir na casa do Antenor e falar com a Lúcia Não com a Antenor, com a Lúcia E contar que está grávida do Antenor E a Bebel diz que está entendendo E que está entendendo toda a jogada que vai fazer direitinho Toca o celular do Olavo Ele atende ao Cláudio Dizendo que a Marion não está nada bem E ele levou ela para uma clínica E é para o Olavo ir lá pagar a conta Olavo fica furioso e diz que não vai pagar conta nenhuma Cláudio insiste, insiste E o Olavo então diz que ele vai passar na clínica para pagar a conta Sim, assim que ele desliga o telefone Ele diz para a Bebel que a Marion Até quando vai bater as botas faz tudo errado Porque atrapalhou eles E é para a Bebel esperar até o outro dia Para eles praticarem direitinho Que ela vai contar para a Lúcia Para não falar besteira E a Bebel diz que espera Matheus vai até o lugar ali onde a Fernanda está treinando Ela está andando de cavalo Matheus chama ela Ela faz sinal que ela logo vai É nisso Ela cai do cavalo Matheus corre para a codila E ela diz que acha que quebrou o tornozelo Enquanto isso Ivan e Tati estão na praia conversando Ivan diz que não sabe mais o que fazer da vida dele E a Tati diz que está na hora de ele mudar de vida Porque ele teve muita sorte Ele se meteu em muita confusão E se safou de todas E ainda ele tem a grana do táxi E Ivan diz para a Tati esquecer daquela grana Que não é para ela contar para ninguém Nisso toca o celular E é o Cláudio avisando Que a Marion passou mal e ele a levou em uma clínica Ivan desliga o telefone e diz para a Tati Que a Marion teve um piripaque E ele vai nessa clínica ver como ela está Na casa da Paula e do Daniel Eles estão conversando com o Amir Com o seu Nireu E o Daniel diz que conseguiu o número do computador Usado para transferir o dinheiro E nisso o Amir diz que agora será fácil Descobrir quem fez isso Isso Enquanto isso na clínica O Olavo chega lá e diz para o Cláudio Que já pagou tudo Mas que ele preferia ter pagado o enterro da Marion mesmo Que essa é menos despesa E o Cláudio diz que não sabe como a Marion está Isso Ivan chega ali E o Ivan E o Olavo acabam brigando E o Olavo diz que é para o Ivan pagar a conta da clínica Com o dinheiro do táxi que ele roubou do Olavo E o Ivan diz que se for para pagar o enterro do Olavo Ele paga Que será um dinheiro muito bem gasto E os dois vão para brigar novamente E o Cláudio diz para eles Não brigarem Enquanto isso no hotel do Vivier O Vidal vai conversar com a Gilda Pergunta como ela está Ela diz que está ótima Gustavo se aproxima E diz para a Gilda Que eles não poderão jantar juntos naquele dia Porque ele terá que trabalhar até tarde E nisso o Vidal escuta E diz que se o Gustavo não se importar Ele convidaria a Gilda para assistir o sol Da Simone que terá ali no hotel E a Gilda fica olhando para o Gustavo O Gustavo diz que não se importa não Que ele pode sair com a Gilda tranquilamente E o Vidal então pergunta se a Gilda aceita Ele com ele no show da Simone A Gilda diz que vai sim O Vidal diz que pega a Gilda às oito e sai Nisso a Gilda olha para o Gustavo E diz que não se importa que eu saia com ele E o Gustavo diz Não, você pode sair com seus amigos Eu não sou homem das cavernas Você sai com quem você quiser Depois a gente se fala E a Gilda não gosta nada disso No Copa Mar Virgínia e Odete estão mudando toda a decoração ali Da entrada do Copa Mar Ele aportaria nisso Iracema E chega o Iracema e diz que aquilo é um absurdo Que parece uma casa da luz vermelha Não tem nem cabimento aquilo lá E a Virgínia diz que aquilo é bom gosto Coisa que a Iracema nunca teve As duas acabam discutindo E a Iracema pergunta com que dinheiro que ela comprou Porque ela sabe que o prédio No final do mês não sobra nada Para ficar comprando essas coisas supérfluas Ali no caixa do Copa Mar E a Virgínia diz que não sobrava no tempo da Iracema Porque ela sabe cuidar de tudo direitinho A Iracema diz que no próximo balancete Ela ficará de olho E se um centavo não bater A Virgínia Sairá do posto Na clínica o delegado Hélio chega E o Cláudio diz para o Olavo e para o Ivan Que ele chamou o delegado Assim que ele ligou para a ambulância Logo em seguida ele chamou o delegado Porque a Marion estava muito bem antes E ele achou que seria bom chamar o delegado O delegado diz que Investigar no apartamento da Marion Logo assim que a ambulância a levou E o delegado diz para o Olavo e para o Ivan Que o Cláudio salvou a vida da Marion Porque se o Cláudio tivesse demorado um pouquinho Mais ela tinha morrido Enquanto isso no albergue Fernanda e Matheus chegam lá E a Fernanda está arrasada E diz que a prova será no sábado E ela não poderá participar Mesmo tendo treinado por meses e meses E no hotel do Vivi Começa o show E nesse o Antenor, Virginia, Belisario e Lúcia Estão ali em uma mesa conversando E a Virginia diz que o Belisario ficou muito feliz Com o convite do Antenor E o Belisario diz para a Virginia Não ficar falando dos sentimentos dele E a Lúcia diz que o homem não gosta de expressar Seus sentimentos E o Antenor diz que confessa Sem medo algum que ele está muito feliz Em estar ali com o pai dele Sim Em outra mesa Gilda e Vidal estão conversando E a Gilda diz que gostaria de dar mais Do que apenas a amizade dela para o Vidal Porque ele merece muito mais do que aquilo E Gilda pede desculpas por gostar do Vidal Apenas como amigo E o Vidal diz para a Gilda Que ele já está feliz só da Gilda estar ali com ele E em outra mesa Cássio, Joana e Nelly Estão conversando E a Joana pergunta para a Nelly Se ela acha que o Heitor está muito nervoso Que no outro dia Será o quadro de culinária dele No programa de televisão E a Nelly diz que acha que o Heitor irá tirar de letra Isso tudo Enquanto isso Fred está pensando na Camila E na casa da Camila A Matheus vai conversar com ela E diz que foi falar com a Fernanda Mas bem na hora Ela se machucou e quebrou o tornozelo Nelly nem falou nada E a Camila diz É Mas eu tenho uma coisa muito importante para te falar E o Matheus diz Então fala E a Camila diz Sobre o Fred E o Matheus diz Eu já sei A Fernanda deixou escapar Como se fosse sem querer Sabe? Mas ela já me contou tudo isso E a Camila diz Ela já te contou Mas dá vontade de quebrar aquela outra perna dela E o Matheus diz É Mas você que deveria ter me contado Eu quero ouvir da tua boca, Camila E a Camila então diz Que o Fred pediu para voltar com ela E o Matheus pergunta Qual foi a resposta da Camila E a Camila diz Que não respondeu nada Porque ela estava, na verdade Em dúvida O Matheus vai para sair E a Camila diz Que quando ela olha para o Matheus Ela esquece de todas as dúvidas Porque ela ama o Matheus E ela quer que o Fred Seja apenas amigo dela E os dois se beijam Assim que o show termina Antenor convida Virgínia Belisario Para jantar com ele E a Lúcia diz Para o Belisario escolher o restaurante Porque ele entende muito mais Que o Antenor Belisario fica comovido Feliz E logo em seguida Virgínia avisa para a Gilda Que eles irão chutar Com o Antenor E a Lúcia E a Virgínia pergunta Para a Gilda Se ela já se convenceu Que o Vidal é o homem Ideal para ela E a Gilda diz Que os sentimentos Que o Vidal tem por ela Chegam comovê-la E o Olavo vai até A suíte do Lutero E conta para o Lutero E a Alice Que a Marinho está em uma clínica Que teve um infarte E nisso A Alice sabe que não é a hora adequada Mas pergunta se o casamento Terá que ser adiado E o Olavo Diz que provavelmente não Porque a Marinho É forte como um touro E nisso Ele diz que vai para casa Que está muito cansado E a Alice diz que vai com ele Ele diz que é melhor ele ir sozinho Porque ele quer chegar em casa E ir dormir Enquanto isso O Fred está na casa dele Sozinho Toca a campainha Ele abre a porta E é o Matheus Fred se surpreende E pergunta o que o Matheus quer E o Matheus diz que Sabe das confusões Que a Fernanda armou Para prejudicar a Camila Fred diz Não, não Foi para prejudicar o meu casamento Que é muito mais grave Acho que você não entende O Matheus diz que entende Sim, mas Que não foi lá para falar sobre isso E sim para avisar Que a Fernanda sofreu um acidente Fred se preocupa E pergunta o que aconteceu E o Matheus diz que Ela caiu do cavalo Torceu o tornozelo E não poderá participar da competição E ainda diz que Ele foi ali pessoalmente Para avisar Porque se fosse irmã dele Gostaria que alguém Avisasse, né E ainda diz para o Fred Que se ele quiser visitá-la No albergue Ele pode ir à vontade O Matheus vai para sair E o Fred agradece ao Matheus Enquanto isso Todos se reúnem Para assistir O programa do Heitor Na televisão O quadro culinário O Heitor está super nervoso E o quadro culinário Do Heitor É um sucesso E o Heitor Diz que ficou muito nervoso E diz que é muito sem jeito E todos elogiam É um grande sucesso Na casa da Lúcia E do Antenor Eles estão juntinhos E o Antenor Diz que é muito bom Estar ali Com a Lúcia Abraçadinho E sem aquela cobrança Aquela preocupação De ela engravidar Ou não Porque eles irão fazer Inseminação artificial No outro dia Bebel e Olavo Acordam juntinhos É nisso A Bebel Diz que eles estão ali Juntinhos Só porque a vaca loura Acreditou que ele estava Detonado Pelo que aconteceu Com a Marion E a Bebel Pergunta porque Olavo não se importa Com a Marion E ele diz que ele gostava Muito do pai dele E a Marion Tratava o pai dele Como gato e sapato E passava ele para trás Porque a Marion Nunca prestou E não é agora Que teve um piripaque Que ela vai passar A prestar Ele tem coisas Mais importantes Para pensar Como O golpe que eles estão Dando No Antenor E ainda ele diz Para a Bebel Se preparar Se empiriquetar Para ir falar Com a Lúcia E contar que está grávida Do Antenor Para destruir o casamento Da Lúcia e do Antenor De uma vez Por todas E na casa Do Gustavo A Gilda chega lá Com o vestido De noiva Novo dela E diz que está Super feliz E que conseguiu Que a data Do casamento Fosse marcado Já para o dia 24 E o Gustavo Diz mas já E a Gilda diz sim Não tem um porquê De ai novamente E nisso A Marcinha e o Júlio Estão ali Dizem que não é bom O noivo ver o vestido Da noiva Antes do casamento E a Gilda diz Que não é supersticiosa Nisso Marcinha e o Júlio Correm contar Para adinorar Que o casamento Será dia 24 E pedem para adinorar Fazer alguma coisa Para impedir o casamento Porque eles não querem Que o Gustavo Se case Com a Gilda Na clínica Delegado Hélio Chega lá para falar Com a Marion E diz que o Claudio Ligou para eles Após ligar para a ambulância E eles estiveram Na casa da Marion Com a perícia E descobriram E descobriram Que a Marion Lúcia fica preocupada O que vocês estão achando Da novela Gente Escreva aqui nos comentários O que vocês acharam Nesse golpe Que o Olavo E a Bebel Estão aplicando No Antenor Na Lúcia Escreva aqui A opinião de vocês E por favor Clique no like No joinha Porque é muito importante E se inscreva no canal Muito obrigada E fiquem com Deus E se inscreva no canal